Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse lançamento da Kinepex de 2021, o Kinepex Pliers Ranch no tamanho XS. Eu vou explicar o funcionamento desse alicate em detalhes, passar pelas características e as dimensões e também a sua aplicabilidade. Então vamos para o vídeo. A Kinepex é uma marca alemã reconhecida mundialmente pelas suas inovações e pela qualidade das suas ferramentas. Se você ainda não conhece a marca, eu vou deixar linkado um vídeo onde eu explico a história dela, além da sua linha de produtos. Muitos de vocês acompanharam lá no nosso Instagram o dia do lançamento das novas ferramentas da Kinepex. E mais recentemente, acompanharam um pequeno vídeo de demonstração sobre esse alicate. Se você ainda não é inscrito no nosso Instagram, se inscreva para acompanhar todas essas novidades. Esse é o Kinepex Pliers Ranch no tamanho XS. A Kinepex fez a tradução literal desse nome aqui para o Brasil para a chave de alicate. O produto vem nessa embalagem de papelão, onde você tem aqui embaixo o desenho do alicate que vem aqui dentro dessa caixa, o modelo dele e o seu tamanho. Aqui na parte de trás, além do modelo aqui embaixo, os detalhes sobre a capacidade do alicate e a informação aqui na lateral de que ele é feito na Alemanha. Vamos abrir aqui a caixa. O alicate vem dentro desse plástico. Aqui dentro do plástico da Kinepex, você tem o alicate e vem preso por uma abraçadeira esse cartão plástico com o logo da Kinepex e aqui na parte de trás o modelo e um código serial. Esse alicate vem para se juntar a toda essa linha de alicates Pliers Ranch da Kinepex. A empresa tem diversos modelos e tamanhos desses alicates que começam desde o tamanho XL de 400mm e por último, esse recém-chegado modelo XS de 100mm. Dentro dessa linha de alicates, eles podem vir com acabamento cromado ou escurecido e com cabos em multi-componente e também uso em plástico por imersão. Especificamente o modelo XS, ele não acompanha nenhum acabamento extra no cabo. O modelo menor, ele permanece com as características de funcionamento do modelo maior, menos pelo sistema de trava, que é diferente nos dois modelos. Eu vou explicar melhor toda essa linha de produtos, além dos detalhes da patente desse mecanismo, no review o futuro desse alicate. A primeira impressão que você tem quando você tira esse alicate da caixa é sem dúvida quão pequeno que ele é. Observa que ele cabe completamente na palma da sua mão. Mas um outro ponto que salta muito aos olhos, sem dúvida, é a beleza e o acabamento. Ele é todo cromado, observa como ele é muito bem acabado e o cromo também muito bem feito. Aqui na frente do alicate é a marca da Kinepex e aqui na parte de trás, o código do modelo. Como esse alicate não existe em outra versão além do cromado, eles nem mencionaram o 04 que ficava aqui no meio do código, deixando somente o 86 e o 100 dos 100mm. É interessante observar no desenho do alicate como a Kinepex tentou priorizar o alívio de peso na redução de material. Observa como existem algumas zonas que não possuem materiais, além de outras que reduziram a espessura do cabo, mantendo só a estrutura. Para tentar manter o maior apoio das mãos, eles ainda assim fizeram o cabo levemente mais largo. Esse acabamento aqui do cabo, ele faz com que ele fique mais áspero, mantendo maior gripe. Do outro lado, também tem esse acabamento e o escrito que ele é feito na Alemanha. A primeira coisa que você está se perguntando é por que ele se chama chave de alicate e qual a diferença dele para um alicate bomba d'água. Na verdade, esse alicate é uma junção de funções de duas outras ferramentas. Um alicate bomba d'água e uma chave de boca ajustável. A Kinepex juntou algumas funcionalidades de ambos os produtos e batizou essa ferramenta de chave de alicate. Mas existem funcionalidades que são exclusivas desse desenho que um alicate bomba d'água não faz. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Considerando que ele é uma junção de um alicate com uma chave ajustável, o objetivo principal dele é para apertar e desapertar parafusos ou qualquer superfície que sejam planas ou paralelas. Isso significa que você não precisa apertar necessariamente um parafuso que seja hexagonal. Caso o parafuso tenha uma superfície quadrada, você também pode utilizar esse tipo de alicate. Mas existem também outras funções que esse alicate também pode fazer. Como os mordentes dele são planos, você pode utilizar ele para segurar objetos que também sejam planos. E ele segura isso muito bem. Ele é a força com que eu consigo aplicar e ele continua aqui travado. Uma outra grande vantagem que ele pode ter é de dobrar com facilidade algum item. Ele também pode ser utilizado para caso você queira voltar ou desamassar algum material. Você pega ele aqui nessa ponta e daqui você aperta e ele volta a alinhar o material. Mas como que funciona então esse mecanismo? O alicate é composto basicamente por três peças e por um sistema de trava de mecanismo interno. Ele possui uma das pernas com um sistema de pivô, essa peça com um mordente inferior e a parte superior, que é uma parte interiça que vai até o cabo. Nessa parte também está contida parte do mecanismo de trava. Mas o que caracteriza ele tão diferente então de um alicate bomba d'água? Observe que quando a gente movimenta uma das pernas do alicate para trás, esse pivô aciona esse mordente que se movimenta numa direção 100% paralela. Como um alicate bomba d'água fica preso por esse pivô, quando você abre, os mordentes não andam em paralelo. Isso significa que o movimento desse alicate aplica uma força muito mais direcionada para as paredes do objeto que você está segurando. Um outro ponto também muito importante é que as chaves de boca têm um mecanismo passivo. Ou seja, você configura o tamanho do objeto que você vai segurar e você aplica uma força de giro. Fazendo aqui só uma simulação, o que acontece é que a chave ajustável, quando você começa a fazer um determinado uso, ela começa a abrir uma certa folga e o parafuso que antes estava com 100% do contato, começa a perder o contato nas laterais. Isso faz com que ele passe a escapar do parafuso. Esse alicate já trabalha de uma forma diferente, onde ele tem um funcionamento ativo de força. Ou seja, você encaixa o parafuso e quando você aperta as duas pernas do alicate, ele gera uma pressão no objeto. Ou seja, quanto mais força você coloca para girar o alicate e o parafuso, mais força é transferida para esse mordente aqui de baixo. Como os mordentes mantêm as duas áreas sempre alinhadas, isso ajuda a evitar que danos sejam gerados para a superfície do objeto. E para garantir essa uniformidade de forças e aumentar a resistência do alicate, a Kinipex escolheu colocar uma junta do tipo box joint, onde essa perna abraça o meio do alicate. Isso traz uma grande estabilidade para todo o mecanismo. Vamos agora para o mecanismo de funcionamento de trava desse alicate. A Kinipex decidiu usar um novo mecanismo, diferente dos usados tanto nos irmãos maiores, quanto nos alicates cobra, que se utilizam de um botão para liberar o mecanismo. Ela resolveu inovar e colocar um mecanismo que fosse mais rápido e mais fácil o ajuste e que fosse feito com somente uma das mãos. A Kinipex elaborou então um mecanismo, onde você abre o alicate ainda com as duas mãos, posiciona o parafuso e com uma das mãos você fecha travando. Caso você tenha um pouco mais de habilidade, você pode fazer tudo com uma mão só. A Kinipex na verdade se inspirou num modelo que eu já mostrei aqui no canal para vocês, que é de uma empresa do grupo da Kinipex, a Orbis, onde ela se utiliza de um mecanismo Speed que tem um funcionamento similar. Eu dei uma olhada na patente desse mecanismo, que inclusive cita o sistema da Orbis como referência. O mecanismo é composto por uma peça única, que possui um furo, onde é posicionada uma mola, e em cima dessa mola uma esfera que fica apoiada aqui na parede do alicate. Do outro lado, você tem as engrenagens, que são direcionadas de forma a encaixar nas engrenagens do outro lado. Como elas são no mesmo sentido, o movimento para baixo não é permitido. Quando você levanta a perna do alicate, os engates são liberados, a esfera é pressionada, você corre livremente com o movimento para cima e para baixo. Quando você retorna a perna do alicate, ele volta a encaixar as engrenagens. Quando você empurra o movimento do alicate para cima, a esfera é comprimida e ele consegue deslizar pelas engrenagens. Muito importante lembrar que essa esfera só é pressionada quando você atinge a extensão máxima do alicate. Observa que até antes do movimento final, o mecanismo ainda trava. Quando eu levanto um pouco mais, ele já está liberado. Ou seja, não vai ocorrer um deslize acidental. Essa mesma patente também cita o Cobra XS e traz mais alguns detalhes que eu vou deixar para o review dele. Um outro grande diferencial desse alicate, frente a uma chave de boca comum, é que eu simplesmente não preciso saber qual é o tamanho do parafuso. Ou seja, se esse parafuso é de tamanho 4, 6 ou até em polegadas, isso não vai fazer a menor diferença. Você abre o alicate, você traz o parafuso para o meio da abertura e simplesmente fecha. Um detalhe importante de usabilidade desse alicate é que quando você for fechar ele em direção ao parafuso, você deve manter essa perna um pouco mais aberta, porque quando ele travar, você ainda vai ter que ter uma força para fechar o alicate. Se você trouxer o alicate 100% fechado e fechar em cima do parafuso, você não tem força em direção ao parafuso. Esse mecanismo possibilita até 10 posições de encaixe dos dentes. Como esse alicate é muito pequeno, a distância entre os dentes é menor e com isso você garante estágios de engate muito mais precisos. A capacidade máxima especificada dele de abertura é de 21 milímetros ou 3 quartos de polegada. Qualquer tamanho de 21 até o fechamento completo dos mordentes, ele consegue pegar. Observa que até um pedaço de papel ele consegue travar. Uma outra grande característica que esse alicate tem é o seu bico ser muito fino e alongado. Ele permite que você consiga entrar em determinados locais ou até segurar essa porca com quase a metade da largura dela. Esse alicate tem 10 centímetros ou 4 polegadas de comprimento e observa a diferença de tamanho dele aqui para essa chave de 6 polegadas. Ele na abertura máxima ainda é inferior à abertura do Kinepex. Para vocês terem uma noção da força, eu vou segurar esse parafuso com alicate maior e apertar e soltar uma dessas porcas com o modelo XS. Vamos lá, eu vou travar ele aqui. E vamos encaixar ele aqui na posição. Está bem travado. Observa aqui o encaixe, como ele consegue pegar exatamente só essa porca. E agora eu vou fazer a força. Observa que em nenhum momento escapuliu tanto desse ou desse. Agora vamos soltar. Agora vamos fazer um teste aqui no bloco para mostrar para vocês uma outra funcionalidade interessante desse mecanismo que é similar ao mecanismo de catraca. Quando você aperta o parafuso e vai retornar com alicate, basta você liberar um pouco a perna do alicate e ele já entra travado novamente. Observa que ele sempre encaixa 100% no mecanismo. Isso acontece porque quando você levanta o mecanismo, automaticamente ele já está pressionando. Ou seja, você não precisa ficar abrindo e fechando a perna do alicate de forma proposital. Basta você aliviar a pressão que ele começa a fazer o movimento. Como se fosse uma catraca automática. Uma outra funcionalidade interessante é você poder utilizar a ponta para fazer um giro frontal. Encaixa ele aqui no tamanho e daqui faz o giro. Tanto para soltar, quanto também para apertar. Vamos agora para as medidas desse alicate. Ele possui um tamanho total de 102 milímetros por aproximadamente 28 de largura e 2,5 milímetros de espessura no mordente. O cabo mede 48 milímetros de comprimento por 9 de espessura e 33 de largura. A abertura máxima do alicate é de 23,3 milímetros, porém ele precisa de um pouco de funcionamento para travar o objeto, o que bate com os 21 milímetros especificados pela Kinepex. A abertura do cabo nessas condições é em torno de 69 milímetros. E por último, vamos para o peso desse alicate, 68 gramas. Então vamos agora para as conclusões finais. Esse, sem dúvida, era o lançamento mais esperado dos fãs da Kinepex. Esse tipo de alicate da Kinepex é uma unanimidade no mundo das ferramentas pela sua eficiência e qualidade. E agora a Kinepex traz esse modelo no tamanho XS para completar a sua linha. Ele é realmente muito pequeno, extremamente leve, mas ainda assim muito forte. É claro que alavancas muito grandes não vão ser possíveis porque ele não tem cabo suficiente. Porém, para trabalhos confinados, que tenham pouco espaço ou que precisem de mordentes mais finos, com certeza ele é um grande diferencial porque você não precisa necessariamente saber o tamanho do parafuso, tampouco carregar todos os tojos de chaves de boca junto com você. A capacidade de 21 milímetros é suficiente para cobrir todo um jogo comum de chaves do mercado, que normalmente vão até a 19 ou a 21. Somado a isso, você tem a funcionalidade de atender tanto o padrão métrico quanto o padrão imperial em polegadas. Depois que você se acostuma com esse sistema de engate rápido, com certeza você não quer mais outra coisa. Em resumo, sem dúvida, esse alicate não vem para que você abandone suas chaves de boca ou sua chave ajustável, mas com certeza é uma chave coringa e muito versátil que você pode carregar sempre com você e que vai te ajudar nas situações que forem mais rápidas. Para aqueles que buscam montar um kit de EDC, que significa Everyday Carry, ou o que você carrega com você todo dia, esse, sem dúvida, é um item que não pode faltar. Como esse alicate acabou de ser lançado, não é possível concluir informações sobre a durabilidade desse modelo. Porém, como ele segue a qualidade de desenvolvimento dos modelos maiores, bem provável, eles vão ter uma excelente durabilidade. Esse modelo foi lançado no meio de 2021 e passou a ficar disponível para venda no mês de setembro. Os revendedores da Kinepex aqui no Brasil ainda não possuem esse modelo, mas bem provável, em breve, eles devem aparecer. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários se você já tem algum alicate desse tipo da Kinepex e se você gostou desse modelo. E siga a gente também no Instagram, arroba canal meu review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço. E aí E aí E aí E aí